E aí abençoados, tô na pista, mas não pra vender infelizmente, pra quem não me conhece, meu nome é Augusto Rocha e eu empreendo vendo bala no semáforo gente, pra quem não me conhece aí eu vendo bala no semáforo e trabalho na pizzaria de estrada, aliás tô indo pra lá agora e tô com uma saudade, pô véi, de vender, eu sei que vocês estão também, mas é o seguinte, fica na paz que tudo vai passar. Tudo vai passar e vamos voltar com força total, bora pra cima, bora pras cabeças, entendeu gente? Vai pra cima sem medo, você que nunca foi no semáforo e quer ir vender, ó uma coisa que eu vou falar pra você, a nossa mente é traiçoeira, a nossa mente é traiçoeira demais, nesse momento que você não pode sair pra rua, eu tenho a certeza, porque já aconteceu comigo e acontece com muita gente, Eu tenho a certeza que você tá na mente, quando eu puder ir pra rua, eu vou meter as caras, eu tenho a certeza que você vai, mas aí você fica, eu vou meter as caras, eu vou, eu vou, porque agora você não pode sair, mas ó, como a mente é traiçoeira, presta atenção, Quando você for voltar, eu tenho a certeza que vai colocar na sua mente, a sua mente vai falar pra você, não vai não, pô, vai não, fica em casa, sabe? Pô, cara, porque já aconteceu isso comigo e eu tenho a certeza que vai acontecer, porque o nosso maior inimigo é nós mesmo, gente, é nós mesmo, tá aqui, ó, a nossa mente é traiçoeira, então coloca e determina e vai, quando eu colocar esse negócio na sua cabeça aí, ó, é você mesmo que tá pensando, é a mente, é traiçoeira, não quer que nós vença, é nós mesmo, é da natureza humana, entendeu? Colocar o pé atrás, então, pensa bem, no dia quando bater essa coisa aí, ó, esquece e vai pra cima, que você vai ver, gente, mas é o seguinte, eu falo que é uma renda muito boa, é uma renda extra, faz muita falta, fazer o que, né? Mas Deus sabe de tudo, mas é o seguinte, tem muitas coisas grandes por vir ainda, eu tenho a certeza, eu vou me empenhar agora, ó, cada dia mais, Agora é a hora de você colocar a cabeça no lugar e dar valor à vida, não é bom? A vida é maravilhosa, gente, corra atrás do seu, corra atrás, não deixa o tempo passar não, pô, não deixa o tempo passar não Aí, vocês que tem esse direito aí, ó, do governo, eu não tenho, graças a Deus, eu tenho meu trabalho registrado e tô indo trabalhar Mas você que tem esse auxílio do governo aí, pega, pô, não deixa passar batido não, vai correr atrás dos seus direitos O governo quer você em casa? Então, pega o dinheiro lá, não deixa passar batido não Então, as mulherada aí, ó, as mulherada devem receber um Bolsa Família, alguma coisa Vai ajudar mais, mais, mais ainda vocês, né? Aí, quero mandar um abraço aí, pra, um forte abraço pra vocês todos inscritos aí do canal Pra Sol, Sol Ster, aí, ela sempre tá aí comigo aí, ó, dando apoio, comentando Mas, isso, é a bicha guerreira, desculpa aí pelo bicha, é o meu jeito de falar Mas, isso, você é guerreira, é estéril, guerreira A Edivane aí, ó, forte abraço A Edilene, Edilene Rodrigues, ela trabalha com o filho dela Com o filho dela, obrigado, irmão, brigadão O cara tava me oferecendo a carona Aí, eu tava indo pra uma pizzaria, tem um bar lá Aí, voltando ao assunto Edilene Rodrigues, ela trabalha no farol com o filho dela, pô Nossa, é excelente, que maravilhoso E nós conversa, ela sempre tá aí Forte abraço, corra atrás dos seus direitos Aí, Fabiana Barreto Você é sem palavra também Tamo junto Aí Vida de ambulante também É um rapaz aí que vende no semáforo aí Muita gente boa, ele sempre tá comentando lá nos vídeos lá Forte abraço aí, vida de ambulante É que eu não sei seu nome Você pode até ter falado aí, mas É muita informação Francisco de Souza, não preciso nem falar Chapa quente Empreendedor 360 É o Jefferson Às vezes nós trocamos em dela no Instagram No Instagram lá Forte abraço aí, mozão Tamo junto aí, sucesso pra você, viu Valeu Aí o Preston O Preston aí, ó Sem palavra também Forte abraço Felipe O Felipe Empreendedor Tô com a colinha aqui, gente Felipe Empreendedor Uma pessoa muito gente boa Sempre tá comentando nos vídeos lá Me segue lá no Instagram Pra quem não sabe meu Instagram Meu Instagram é esse aí, ó Só seguir lá, beleza? Eu não sou de ficar postando muita coisa não Mas eu posto no meu dia a dia Às vezes, de vez em quando E o Neuri Faustino Chegou agora esse tempo aí no canal aí E pediu um abraço aí Abração aí, Neuri Neuri Faustino Fiquei devendo aí há dois vídeos atrás aí E aí, eu desejo todo sucesso No mundo, pra todo mundo aí, cara Vai pra cima Corra atrás do seu Não se esqueça que sua mente é traiçoeira Você que tá começando Sua mente é traiçoeira Não vai quando você tá pensando agora E aí Quando você for Tiver liberado Esse negócio Vai, pode todo mundo ir pra pista A mente vai falar Não vai não Não vai não Eu duvido que é assim É assim mesmo Mas não desanima não Corra atrás do seu Porque ninguém vai fazer isso por você não Ninguém vai fazer isso por você Só correr atrás do pão Porque é possível E é o seguinte Obrigado, irmão É o seguinte É o seguinte É Gente, ninguém vai fazer nada por você Você tem que fazer Mas as pistas Não queira ficar o resto da vida no farol não Tenta evoluir Cada dia evolua Beleza? Eu vejo a hora de tudo isso acabar Pra nós ir pra pista aí E levantar O meu castelo aí E construir o seu também Forte abraço pro Marcos aí Aí, Marcos Tudo de bom aí, cara? Que hora nós se vê por aí, viu? E eu não posso esquecer esse cara Que esse cara tá me ajudando muito A evoluir o canal Alex É lá de Amazonas Irmão Você vai ser lembrado, cara Nunca vou esquecer de você E tamo junto na guerra aí, ó Não esqueça Que sua mente é traiçoeira Se liga, gente Se inscreva no canal aí, gente Vamos fazer esse canal crescer E explodir aí Atingir os 10 mil 20 mil 30 mil 100 mil E eu tenho a certeza Que eu vou conseguir Com vocês do meu lado Nós vamos Crescer juntos Tem que entender Pra gente ter um sucesso Um conforto melhor Na vida Nós tem que ter Múltiplas formas de renda Então não se acobode Numa coisa só, gente Ou então se empenha bastante Nesse na rua aí Dá pra você ficar muitas horas aí E ter um rendimento muito bom Mas não pega aqui E gasta ali Guarda, gente Pro seu futuro aí E ter um conforto melhor na vida Entendeu, gente? Se liga E ter um conforto melhor na vida Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.